Yeah, 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 get in happy, yeah, uh, babu Ei moleque, que não anda happy, ando ouvindo todo dia suas preces Por uma vida, sem nenhum estresse, hoje você vai ter o que você merece Ei moleque, que não anda happy, ando ouvindo todo dia suas preces Por uma vida, sem nenhum estresse, hoje você vai ter o que você merece Tá um caos e nada mais anda igual, sigo preso em um fluxo, em um refúgio mental O meu ser só quer ter uma paz espiritual, confiança de mudança por um dia especial Se prepara, que vai começar, vamos fazer fumaça em todo lugar Respirar, e se deixe levar, foi um prazer te ver antes de deitar Ei moleque, que não anda happy, ando ouvindo todo dia suas preces Por uma vida, sem nenhum estresse, hoje você vai ter o que você merece Ei moleque, que não anda happy, ando ouvindo todo dia suas preces Por uma vida, sem nenhum estresse, hoje você vai ter o que você merece Ei moleque, que não anda happy, ando ouvindo todo dia suas preces Por uma vida, sem nenhum estresse, hoje você vai ter o que você merece Eu vou ter o que você merece